Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, me ajude aí a chegar a 100 mil inscritos logo, ué. Mas vamos lá, vamos falar de Copa do Mundo, Copa América, Campeonato Brasileiro? Não, isso é para os fracos. Vamos falar aqui de reforma da Previdência. Estamos no segundo vídeo falando sobre o texto substitutivo da Câmara ao texto da reforma da Previdência do governo, que era um lixo. Esse aqui está um pouquinho melhor e a gente está avançando. Tem estelionato legislativo aqui, hein, nesse texto substitutivo. Vamos falar dele já já, estelionato legislativo, tentando aí fazer uma, tratar de processo disciplinado mais do juiz e do Ministério Público, do Judiciário e do Ministério Público. Estelionato legislativo, essa parada tem que sair daqui. Vamos lá, artigo 40. A proposta do governo tinha tirado, tinha tirado, desconstitucionalizado a aposentadoria do servidor público e revogado esse artigo 40. Colocou ali umas coisas meio estranhas, um texto legislativo horrível, sem técnica legislativa nenhuma. E a Câmara manteve o artigo 40, manteve a constitucionalidade ali dentro do texto constitucional, a aposentadoria dos servidores públicos e ficou muito interessante e razoável, tá? Vamos conhecer aqui e a gente vai se falando. O regime próprio de Previdência Social de servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Beleza. Giovanni, que negócio é esse de regime próprio? Quem não é servidor público, quem não sabe o que é isso? Você não tem INSS no setor privado? Cada ente federado tem o seu regime próprio, como se fosse o seu INSS, entendeu? É o seu INSS, só que o do setor público. Beleza? Vamos lá, parágrafo 1º, servidor abrangido por regime próprio de Previdência Social será aposentado. Ele alterou o inciso 1, falando por incapacidade permanente. E aqui é legal, porque botou o pente fino. Na verdade, olha o que ele coloca lá, ó. Será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Pente fino direto. Não mudou o inciso 2º, mas mudou o 3º. Vai se aposentar voluntariamente, por idade ou tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei do respectivo ente federativo. Ponto. Lembra que a gente falou que o texto do governo, ele feriu o pacto federativo, porque a União, Estado, Distrito Federal e os municípios são independentes e harmônicos entre si. Esse texto aqui não, ele respeita isso. E o tempo todo a gente vai ver isso aqui, tá bom? Respeitados, aí colocado lá, estabelecidos em lei do respectivo ente federativo. Você vai lembrar disso, que a Câmara está respeitando o pacto federativo e a independência e a harmonia entre os entes federados. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo e nem superior ao teto do INSS. Legal isso, não é verdade? Vamos lá. Parágrafo 3º. As regras, olha aí, as regras para o cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Quarto. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social. Admitida exclusivamente. Para quem? Para aposentadoria, para servidores com deficiência, inciso 1º e inciso 4º, ocupantes de cargo de professor. Parágrafo 4º A. Para fins do inciso 1º, pessoa com deficiência, o que tem que fazer? Avaliação, olha lá, reconhecido por avaliação psicossocial. O servidor com deficiência vai passar por essa avaliação. Perícia médica. Quarto B. Exerce atividade de risco quem? No âmbito da União, olha aí, respeitando aí. Agente penitenciário, agente socioeducativo e policial. 4C. Olha aí. Aposentadoria especial também, gente, olha lá. Quem vai ter direito aí, vai ser alcançado por essas questões também de contagem diferenciada. Olha, quem tiver, servidores que tiver, da União, que tiver exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação destes agentes vedada a caracterização por categoria profissional, ou ocupação e enquadramento por periculosidade. Quinto. Olha aí. No âmbito da União, somente se aplica ao professor que comprove exclusivamente tempo efetivo de exercício das funções de magistério, educação infantil e no ensino fundamental e médio. Cara, isso aqui a gente falou. Quem já assistiu aqui o meu vídeo falando sobre aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, lá a gente tratou da aposentadoria do professor. E essa situação aqui foi decidida pelo STF, assim para os professores do setor público, setor privado, que também serve para o setor público. Sexto. É vedada... Olha aí, vamos lá. No início. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis, dois de professores, dois de médicos e tudo mais, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social. Ou seja, servidor, você não pode ter mais de uma aposentadoria de dois regimes próprios. Legal? Não, município, estado, estado e outro estado, município e outro município. Olha aí, isso aqui é complicado. Se o cara está trabalhando, o cara pode ter... Se professor em dois municípios, então isso aqui pode complicar um pouco. Bem que muitos municípios praticamente utilizam o INSS como regime próprio. Verdade é essa. Mas vamos lá. Podendo ser estabelecidas outras redações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários na forma estabelecida pelo regime geral de previdência social. Ele está falando que é vedada duas aposentadorias em regime próprio. Você pode ter um... Ele não está falando aqui. Então você pode ter uma de regime próprio e uma do INSS. Isso aqui não tem problema. Mas restringir dessa maneira... Tem discussão aqui, hein? Guarda aí, ó. 40, parágrafo 6 dos servidores. Lutar para alterar isso aqui. Presta atenção. Sétimo. O benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei do respectivo agente federativo. Nono. Tempo de contribuição estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadorias. Observado lá os parágrafos nono e nono A do 201, que é lá do regime geral. E o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Servidores estão ligados nisso daí. 12, além do disposto neste artigo, artigo 40, os regimes próprios de previdência social observarão no que couber os requisitos do regime geral de previdência social. Olha aí. Olha que bacana. 13, aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, cargo temporário, políticos e emprego público. Emprego público pessoal é aquele pessoal dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, são empregos públicos. O regime geral de previdência social. Cargo em comissão, cargos temporários, políticos e emprego público. Todo mundo no NSS, meu amigo. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios instituirão por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar. A União já tem, que é a qual, gente? Que a gente já viu aqui. Lei 12.618 de 2013, FUNSPREV, 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 FUNSPRESP, LEG-ESI-JUDE, tá lá, certo? E deve observar, olha lá, os limites máximos dos benefícios do regime geral de previdência social. 15. O regime de previdência complementar, que está para o quarto, que a gente acabou, décimo quarto que a gente acabou de ler, somente será na modalidade de contribuição definida. O que quer dizer isso, gente? Você sabe quanto você vai contribuir todo mês, percentual e tudo mais, mas você não sabe quanto vai receber no final, beleza? 17. Os critérios de atualização dos valores de remuneração utilizados para o cálculo de benefícios no âmbito do regime próprio de previdência serão definidos em lei do respectivo ente federativo. Olha o respeito à independência dos entes federados aí, o pacto federativo. Muito legal isso. 18. Incidirá contribuição, gente, para os servidores públicos, tá? Da União, que superem o limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social. O que acontece, gente? Todo mundo que ganha até o teto do INSS não paga contribuição previdenciária. O cara não paga contribuição sobre o benefício dele. Então, os servidores públicos que ganham até o teto do INSS, ele não paga contribuição previdenciária. Mas, se ele ganha mais que o teto do INSS, o excedente ele vai pagar contribuição previdenciária. Entenderam? Só que ele está colocando o seguinte, se demonstrado o déficit, pode alcançar a contribuição previdenciária até valores que superem o salário mínimo. Então, vai cobrar caso esteja em déficit, quem ganha menos que o teto do INSS, até um salário mínimo, pode pagar contribuição previdenciária sim. Outro ponto aí que os servidores podem discutir um pouco, 40, parágrafo 18. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei, do respectivo ente, olha aí de novo. O servidor titular de cargo efetivo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Olha aí, gente, o cara poderia estar aposentado, mas continua recolhendo. O que está dizendo aqui é que ele teria um abono sobre essa contribuição até ele completar a aposentadoria compulsória. Interessante. 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social ou de mais de um órgão ou entidade gestora deste regime em cada ente federativo. É um regime próprio para cada ente federativo. Legal? O 21, gente, está revogado. Parágrafo 21 está revogado. 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Quem não tiver, vai utilizar o INSS. Terminamos aqui, gente. Esse vídeo, segundo vídeo, quinta alteração que a gente está vendo. Vamos conhecer todas as alterações, gente. A PEC do texto constitucional está muito menor. Agora, a PEC do ADCT e das outras leis ficou um pouco maior. Espero estar conseguindo te dar informação, te dar conteúdo, porque a nossa intenção aqui é essa. Conteúdo de qualidade e com fundamentação. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto